Oi, queridezas, tudo bem? Você sabe como é corrigida a redação do Enem? Não? Já ouviu falar nas tais 5 competências? Pois bem, nesta aula eu vou te apresentar cada uma das competências e principalmente te dar algumas dicas para que você pule de nível, ou seja, melhore em cada uma das competências. Já ouviu falar que as competências são corrigidas através de níveis? Pois é por aí que eu começo esta aula. Escuta só, cada uma das competências vai ser corrigida de acordo com níveis, que vão de 0 até 200, ou seja, não contabilizado, precário, insuficiente, mediano, bom e excelente. O que quer dizer que se de repente os teus textos que você tem enviado para cá, eles apresentam um critério mediano, ou melhor, eles se apresentam de forma mediana para a competência número 1, você se melhorar um pouquinho já vai conseguir melhorar em 40 pontos. E assim sucessivamente, leves melhoras em cada uma das 5 competências significam uma melhora grande na nota final. Então, quer dizer, fica comigo, observa dicas para melhoria de cada uma das competências e aplica os seus textos. Belezinha? A primeira das competências é relativa à língua, ou como eu gosto de dizer, língua e linguagem. Por que linguagem? Você sabe que em um texto dissertativo argumentativo, você deve utilizar a linguagem impessoal, aquela que não deixa transparecer marcas pessoais. Existem recursos para você tirar essa primeira pessoa do discurso? Existem. Nós vamos te mostrar ao longo das nossas aulas? Sim. Mas de modo geral, já aponto, nada de primeira pessoa, eu acredito, tiro eu, tiro a desinência, acredita ser, por exemplo. Beleza? Vai lá na aula referente à linguagem. E claro, língua, respeitar a norma culta, gramática. Aquelas aulas que você tem aí, relativas a variadas normas gramaticais, pois bem, você deve aplicar. E aí a dica de sempre é tomar cuidado com os 3 principais desvios gramaticais que mais costumam aparecer na prova. Primeiro deles, a duna crase. Lembrar sempre, acento indicativo de crase é igual a A mais A, artigo mais preposição. A dica básica que a gente te dá é a seguinte. Substitui a palavra que você está ali em dúvida, diante daquele A, se deve ou não receber o acento indicativo de crase, por uma masculina, exemplo de uma construção que costuma aparecer na prova, ou melhor, no seu texto. Cabe ao governo, beleza? Masculino, A, O. A mais O, artigo mais preposição. Cabe à sociedade, estou diante desse equívoco, observa, cabe ao governo tem A mais O. Cabe à sociedade também vai apresentar a preposição mais artigo, portanto, deve ir com acento indicativo de crase. E claro, vale a pena você estudar as demais regras e casos especiais, mas lembrando dessa substituição e lembrando que singular com singular, plural com plural, ou seja, não vai haver crase quando você tiver o A singular diante de um termo em plural, já resolve a maioria dos problemas. Tudo bem? Outro grande desvio que aparece com uma certa recorrência é acentuação gráfica. Por que, galerinha? Porque, normalmente, quando você está digitando, se comunicando aí nas redes sociais, no seu smartphone, você costuma não usar, nas situações informais, os acentos. Não esquece que você está fazendo uma dissertação ENEM e que você precisa respeitar tais acentos. Portanto, tomar cuidado com eles e, principalmente, estudar o novo acordo, porque sim, ele vai ser cobrado na escrita na tua redação ENEM. Beleza? E, além disso, claro, a pontuação. Vale a pena aí você, às vésperas da prova, já começar a tomar cuidado com um tal momento gramatical. Tudo bem? Aliás, começar desde sempre. Escuta o seguinte, dica para não errar mais. Se você costuma apresentar esse desvio com uma certa recorrência e perder pontos na competência número 1, Procure, a priori, a princípio, trabalhar com a ordem simples, a canônica da língua portuguesa. Qual seria? Sujeito, verbo, predicado. Costume construir os períodos respeitando tal estrutura. Pois bem, se você ficar apto a tentar fazer outras alterações, a tentar mudar essa ordem, recorda o seguinte. Se abre que você desloca esse sujeito, você vai ter que levá-lo entre vírgulas. Mas, a princípio, duas dicas básicas. Usa a ordem direta. E número 2, não construa períodos muito grandes. Você sabe que isso vai descontar em outra competência, além do que vai prejudicar a pontuação. O período acaba ficando muito longo e você vai se perdendo, principalmente, com o uso das vírgulas. Beleza? Competência número 2 é relativa à compreensão do tema. Mas, espera lá, quando a gente fala em compreensão do tema, estamos falando o quê? Você precisa construir de acordo com o conteúdo solicitado. E mais, você precisa respeitar a forma dissertativa argumentativa. Aquela que apresenta introdução, desenvolvimento, conclusão. Aquela que mostra posicionamento e defesa de tal posicionamento. Mais do que isso, a competência número 2 era um pouquinho mais complexa. Ela ainda quer que você, dentro daquele conteúdo, consiga fazer intertextos, relações. Que você traga variadas áreas de conhecimento. Ou seja, todas aquelas disciplinas que você teve ao longo da sua formação. Geografia, história, filosofia, sociologia. Ou de conhecimento de mundo, de atualidades. Podem e devem ser colocadas em prática dentro dos limites estruturais da dissertação argumentativa. Beleza? Então, como é que eu consigo melhorar de nível? Pular o nível? Você vai ter que, com certeza, respeitar a estrutura dissertativa. E aí, um erro que muitos alunos cometem é, de repente, entendeu que a proposta era intolerância religiosa. Caminhos para o combate da intolerância religiosa. Aí, foi lá e fez uma narrativa. Ou extrapolou o limite de linhas de uma possível alusão narrativa dentro da estrutura de uma dissertação. E acabou se excedendo. E aí, vai ter descontos significativos. Exemplo, se você fez uma narrativa completa em se tratando de intolerância religiosa, é zero. Você fugiu ao tema. É uma das regras fundamentais. Se você, no meio daquelas 30 linhas, por 7, 8, acabou trazendo marcas de outros gêneros textuais, por exemplo, injunção quando conversa com o leitor, ou se excedeu nas linhas narrativas, Isso acaba acarretando uma grande perda. Você vai ficar aqui nos primeiros níveis dessa competência número 2. Isso é muito ruim. Então, cuidado com marcas de outros gêneros e tipos textuais. Beleza? Marcas de outros tipos. Nem pensar. Risca aí do teu roteiro. Número 2. Algo que também acontece. Você até fazer uma dissertação. Mas fazer uma dissertação expositiva, sem opinião, sem ponto de vista. Aquela que fica com tom de relatório. Que apenas apresenta fatos, registros, etc. Isso também tem um desconto muito forte. Tá? É também considerado outras marcas de outros tipos de gêneros textuais. Além disso, é comum que a galera fique... Olha aqui 120. É um mediano. É falar aquilo que todo mundo fala. É ficar numa argumentação clichê, previsível. Você pode e deve mais. Por isso, busque referências. Busque outras áreas. Para você pular do 120 para o 160, você vai ter que fazer intertextos. Relacionar o fato ali solicitado na temática com outros aspectos da história. Um bom filme. Um bom filme. Beleza? Ou ainda atualidades. Para que você comece a subir de nível. Para alcançar os 200 pontos, você precisa mostrar repertório sociocultural variado. Se você trouxe, por exemplo, história na introdução e durante a argumentação você trabalhou com a geografia ou com a sociologia, com a filosofia, ou seja, mostrou várias áreas, aí isso é um repertório sociocultural variado. Aí a tua nota vai ser excelente. Por isso, atenção às áreas e atenção aos argumentos. Argumento é diferente de fato. Argumento é a tua interpretação desses fatos em prol da defesa de um ponto de vista. A tua tese, que é a tua opinião, tem que estar bem clara. É a dica primeira, junto com as áreas de conhecimento, para melhorar na competência número 2. Vamos ao número 3? A competência número 3 é aquela relativa à argumentação. É aquele parecer de selecionar, reconhecer, interpretar, trazer dados, fatos e argumentos em prol da defesa do teu ponto de vista. Então, sim, primeira ação é, lá quando você estava fazendo teu planejamento, teu roteiro, você selecionou alguns argumentos. Cuidado! Para que você saia do 80, ou seja, para que você comece a galgar outros níveis, você precisa apresentá-los de modo organizado. Por exemplo, para que você saia, depois de já estar organizado do 120, é necessário que você vá além dos argumentos contidos nos textos de apoio, porque senão isso vai ser muito previsível. E aí, como 160, 800 há de ser a tua meta, você precisa fazer o quê? Dica para melhorar a competência número 3. Primeiro, buscar os tais intertextos. Novamente, aparecem aqui as ditas áreas de conhecimento. Por quê? Porque a competência número 2 é parceira da número 3. Você antes falou da estrutura e de competência relativa à compreensão temática, agora você vai defender, através de argumentos, este posicionamento. Então, trazer uma citação, trazer várias áreas, seja aí a mídia, fatos midiáticos de atualidades, trazer um livro, trazer um comparativo com outras culturas, com outras épocas, é sempre muito bem-vindo. Beleza? Então, assim, buscar fazer intertextos. Para isso, você precisa da dica número 2. Leitura. Leitura escolar e leitura de mundo. É importante que desde agora você fique sempre informado. Faça leituras no mínimo semanais, tá? Atualidades dos grandes jornais. Se possível, faça de mais de um jornal. E aí é super válido, inclusive, você analisar os discursos. Como é que uma mesma notícia é publicada em variadas fontes? Você vai observar também a questão da linguagem e do modo de passar uma informação. Isso também é bacana. Você vai estar estudando, seja para a estrutura, seja que adquirindo um repertório para que teu texto galgue novos níveis. Exemplo, se você alcança 160 na competência número 3, você já começa a mostrar marcas de autoria, que é o diferencial. Os intertextos inserem a tal marca de autoria. Para alcançar o 200, você conseguiu relacionar variadas áreas. E tudo isso de um modo organizado em prol de um ponto de vista. Dica para melhoria? Leitura e prática para que você consiga organizar as ideias. Vamos ao número 4? A competência número 4 é importantíssima, porque ela acaba contribuindo com outras competências, incluindo a número 1, que é a língua. Linguagem? Estou falando de coesão. Coesão trabalha com a ligação. Relembra que texto vem de textum de tecido. Se você olhasse com um microscópio sobre um tecido, você vai ver que ali está tudo entrelaçado. Aqui, nós também temos que entrelaçar. Você tem que ligar palavra com palavra, oração com oração, parágrafo com parágrafo. E assim, você vai inclusive mostrar uma outra preocupação, que é a preocupação com a não repetição de palavra. Ou seja, olha a competência número 1 aí. Você precisa mostrar repertório vocabular, mostrar que você tem vocabulário. Então, a dica primeira é não repetir palavras. Beleza? É claro que isso aí existe um bom senso. Você não vai repetir palavras no mesmo parágrafo muito proximamente. Exemplo, Enem passado. Intolerância religiosa. Você menciona a intolerância, a intolerância, a intolerância, a intolerância, ele, 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 ele. Ah, professora, estou usando o pronome, estou começando a fazer minhas ligações. Hum, pronomes ajudam a ligar? Ajudam. Pronomes, conjunções e outros recursos são vitais. Inclusive, no nosso curso, a gente tem uma aula especial só de coesão. Entretanto, se você não mostra um recurso de elementos coesivos, você também vai ficar aqui, ó, na competência no nível mediano, o que não é muito legal. Ou se você mostra inadequações. É claro que cuidar com a não repetição é um passo importante, mas coesão, ela vai trabalhar com dois níveis. A coesão que cuida das repetições e aquela que cuida das ligações. E, para isso, você precisa mostrar recursos coesivos. A dica é sempre cuidado com a utilização dos conectivos. Você precisa estabelecer relações. Se eu estou fazendo uma relação de adição, vamos lá, a persistência da violência contra a mulher. Você está pensando em argumentos. Você pensou que a causa da persistência da violência é histórica e é cultural. Você fez uma relação de adição. Você foi lá e disse que culturalmente o Brasil desenvolveu. Vai abrir o próximo parágrafo. Você pode dizer, mas... É uma oposição? Não. Você está falando de uma adição. Existem dois fatores que se somam. Além disso, é válido destacar que... E aí você vai inserir um novo argumento. Então, cuidado com o estabelecimento dessas relações. Essas pecinhas, os conectivos, elas carregam consigo um certo sentido e são vitais. Exemplo, mais um. Está concluindo? Usa os conectivos que indicam conclusão. Portanto, assim, desse modo, com isso, mostra principalmente que você sabe usar, tem poucas inadequações e tem repertório variado. Já vai a 160. Se você não apresenta inadequações, se você mostra que tem esse recurso, vai a 200. De repente, você está pensando, poxa, 1 e 4 são próximas? Eu não posso errar a regra gramatical e nem elementos de coesão? Eu tenho mais aí uma notícia boa para te dar. Em Enem passados, foi até estabelecido o critério que deixava você cometer um ou até dois desvios gramaticais, desde que não fossem referentes à mesma norma. Se você errou a ortografia na linha 1 e, de repente, acabou errando um conectivo na linha 4 e não cometeu mais nenhum deslize gramatical, não vai sofrer nenhum tipo de penitência. Então, cuidado. Via de regra, revisa com atenção e, por favor, pega uma lista de conectivo, observa a relação que estabelece e começa a aplicá-la, usar a seu texto. Usar em seu texto a favor da boa nota. Beleza? Bora para a competência número 5? E por último, mas não menos importante, a competência da intervenção. Você propor ações 1, praticáveis, aplicáveis, 2, relacionadas ao teu texto e 3, que respeitem os direitos humanos para solucionar ou, no mínimo, amenizar a problemática abordada. Se nós temos uma aula específica só de intervenção, temos sim. Mas, desde já, para você mudar de nível, já vamos falando. De novo, mediano fica em 120. Você não quer mediano, você quer fazer completo. E aí, vai as dicas desde já. O que você precisa fazer? Você precisa, primeiro, desde a tua preparação, pensar quais são os problemas dentro desse problema maior. Quais são os pontos a serem resolvidos. Porque tem que estar em sintonia. Pensou? Show de bola. Agora você tem que pensar em três aspectos. Primeiro, quem fará o que e como fará. Beleza? Por que disso? Observa comigo. Vamos supor que você tenha escolhido a comunidade, a sociedade como agente dessa ação social. Beleza? Como agente social. O que a comunidade pode fazer e como ela deve agir dentro dessa perspectiva de solução de problema. É interessante que você pense em mais de uma ação, bem como em mais de um agente. Para isso, nós vamos te ensinar variados agentes e possíveis ações a serem feitas dentro de perspectivas de diversos problemas. Beleza? Mas tenha em mente, você precisa detalhar. E detalhar significa colocar quem, fará o que e como fará. Show de bola. Queridos, importante ainda, para finalizar essa aula sobre competência, destacar o seguinte. Estes são os níveis, como nós falamos. Mas, de repente, se você fez o Exame Nacional de Sino Médio ano passado e já recebeu a correção, o espírio da redação, pode ter observado algumas notas do tipo competência número 5, 140. Por que isso é possível? Porque mais de uma pessoa vai corrigir tua redação. E se a discrepância, ou seja, a diferença, não foi maior que 100 pontos, é possível que se façam médias. Portanto, pode acontecer notas desse tipo. É claro que com o nosso curso, com o passo a passo, dentro de todas essas competências e ações, rumo à redação nota mil, você não vai ficar nem no mediano. Você vai muito além. Ok? Acompanhe as próximas aulas. Um beijo. Acompanhe as próximas aulas. 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 Obrigado.